Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Silvana Bahia é co-diretora executiva do OLAB, coordenadora do Preta Lab e mil outras coisas que eu deixo ela mesma se apresentar, porque ela não para, gente, é impressionante. Então, por favor, Sil, eu vou te indicar quando tiver faltando cinco minutos para terminar, tá bom? Perfeito. Oi, gente, bom dia a todas, a todos e a todos. Que honra estar aqui nessa conferência. Nunca imaginei que eu pudesse participar de um evento como esse. Também sou super usuária da Wikipedia, enfim, quem não é nesse país, e também entender um pouco como que isso funciona internamente foi muito interessante. Me convidaram para falar sobre um tema que não é tão simples, que é muito desafiador, e eu tentei ser bem didática e também trazer reflexões para a gente pensar juntos aqui, como que a gente pode entender um pouco o contexto desse país, que é um contexto muito peculiar, eu acho, perto de outros países, e que tem aí atravessamentos que são históricos. Então, eu chamei essa apresentação de A Constante Atualização de Antigas Desigualdades. Bom, vou começar a me apresentando. Eu sou a Silvana Bahia, como a Érica falou, mas eu gosto mesmo que me chamem de Sil. Eu sou co-diretora executiva do Olab. O Olab é uma organização social que trabalha pela democratização das tecnologias, a gente trabalha dentro dessa missão. E isso quer dizer muita coisa. Isso tem a ver com acesso, isso tem a ver com letramento, fluência digital, isso tem a ver com reflexões, produção de documentos, reportes, enfim, muitas outras coisas. E dentro do Olab tem um dos projetos que eu coordeno, que se chama Preta Lab. É um projeto que é de estimular mulheres negras na tecnologia e na inovação. E esse projeto nasceu há cinco anos atrás, muito por conta de uma indignação, que era de perceber a ausência da presença, a ausência da presença negra nesses espaços de tecnologia e de inovação. E daí eu quis criar alguma coisa que pudesse trazer outras mulheres, que a gente pudesse também dialogar, já que tecnologia é um conhecimento tão presente no presente, sendo bem redundante, mas que está pautando aí o futuro, e muito das nossas escolhas, dos nossos gostos e por aí vai. Eu sei que vocês vão falar muito sobre isso nesses dois dias, sobre o que é desinformação e quais impactos que a desinformação tem. E como me pediram para fazer um link com desinformação e racismo estrutural, eu quis começar falando um pouco sobre o que é desinformação. Daí eu peguei uma definição que está inclusive na Wikipédia. E se a gente pudesse resumir sobre o que é desinformação, é algum tipo de notícia falsa com intenção de prejudicar. Com intenção, não é um... A gente chama na comunicação ruídos, às vezes acontecem erros, então os jornalistas se retratam e tal. No caso da desinformação, não é bem assim. Na verdade, tem uma intenção de trazer uma notícia falsa, de fazer uma circulação que impacta negativamente políticas, inclusive. Acho que a gente teve vários exemplos recentes sobre desinformação com a questão da pandemia. Acho que agora a gente está vivendo isso também nesse ano eleitoral, com a questão do processo eleitoral, das urnas eletrônicas e etc. Mas eu gosto de traduzir um pouco desinformação, quando eu estou dando aula, e desinformação barra fake news, como fofoca. Porque acho que a desinformação, é preciso dizer que desinformação não começa com o digital. Não começa com as tecnologias digitais de comunicação e da informação. Na verdade, desinformação também é um tipo de fofoca. E fofoca é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Acho que o que muda quando a gente traz para o digital essa questão da desinformação é o impacto disso, a escala que a desinformação cria. Tem até um dado aqui que diz que as notícias falsas circulam 70% mais do que as notícias verdadeiras. E eu acho que isso tem a ver com a nossa própria forma de consumir informação nos últimos tempos. Por exemplo, a gente faz parte de muitos grupos no WhatsApp, Telegram, enfim, todos esses aplicativos de mensagens instantâneas. Muitas vezes a gente recebe memes, coisas engraçadas, e a gente nunca se pergunta quem foi que criou esse meme? De onde vem essa frase? É como se a coisa da autoria meio que se perdesse nesse momento que a gente está vivendo. de consumo muito desenfreado de informação, onde toda hora a informação é... O que é mais caro hoje, tem muitos estudos que dizem isso, que a nossa atenção é o maior bem. E essas plataformas ficam o tempo todo disputando a nossa atenção. Estou falando de todos os tipos de plataforma que a gente pode imaginar, desde streaming de vídeos, filmes a plataformas de música, as redes sociais. Então, acho que quando a gente vê um dado como esse, também tem a ver com essa mudança na cultura que a gente vem tendo por conta desses meios digitais de informação. Que é essa coisa de não se questionar a autoria. Tipo, de onde vem isso? A gente simplesmente recebe um meme, ri dele, quando ele é engraçado, e compartilha com outros amigos. Então, isso tem a ver um pouco com a forma que a gente tem se comunicado, acho que nos últimos tempos, que acaba potencializando aí, inclusive, essa questão de espalhar notícias que não são verdadeiras. Essa pesquisa, esse dado, é de uma pesquisa de 2017, que não é uma pesquisa recente, tem aí cinco anos, mas que essa pesquisa foi feita em vários países do mundo, e que dizia que, no Brasil, 55% dos brasileiros acham que a internet é o Facebook. Eu quis trazer esse dado aqui para a gente refletir junto, porque isso é muito problemático. Quando a gente pensa por onde as pessoas se informam na maioria, quais são os principais canais de informação da maioria das pessoas. Aí eu estou falando de pessoas comuns, não especialistas nesse assunto, não pessoas que são hacker ativistas ou cyber ativistas, ou que são produtores de conteúdo, como vocês, mas de pessoas comuns que estão aí se informando por diversos canais, que são, a maioria deles, as redes sociais. E aí, quando eu vejo um dado como esse, e eu lembro que, muitas vezes, as operadoras que fornecem internet, elas dão pacotes de dados ilimitados para você acessar rede social, aplicativos de mensagens instantâneas, mas não para você checar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Isso corrobora também para que a gente consuma e espalhe mais mentiras, ou desinformação, ou fake news. E eu acho que isso é muito problemático, porque a gente sabe quem são esses 50%, 55% da população também. E aí, enfim, pensando um pouco sobre essa coisa de não ter dados para poder checar se é notícia falsa ou não, eu fico pensando que, para além de acesso, tem uma questão aí de fluência e de letramento digital. Como que a gente usa essas plataformas? Recentemente, eu ouvi de uma pessoa que falou assim, a gente, desde criança, em geral, as pessoas vão para a escola, somos estimulados nas aulas de educação artística a querer entender um pouco mais sobre arte, etc. Mas isso não significa que, quando a gente vira adulto, que a gente está sempre nos museus, ou que a gente está sempre vendo as exposições de arte. Como que a gente lida com uma coisa que é nova, que é esse boom das tecnologias de informação, onde a gente não foi treinado, não foi educado desde pequeno a lidar com isso, e agora, nessa fase adulta, eu que me considero meio que geração ponte, vivi boa parte no analógico, vivo boa parte no digital, como que a gente lida com isso? Como que a gente pensa fluência, letramento digital? E eu acho que esse mundo corporativo, às vezes, ele joga meio contra a gente também, quando dá esses pacotes para a gente de graça, mas não para checar a notícia. Trouxe um dado aqui também, que é desse último relatório da TICS Domicílios, do CGI, que foi lançado agora, em 2022, em junho de 2022, que diz que 35,5 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Esse dado é outro dado que me choca também, embora ele tenha melhorado, porque a do último ano era maior. E eu gosto sempre de olhar para esse dado pensando em três coisas, que esses dados carregam pelo menos três camadas. A gente sabe que esses dados têm classe social, esses dados têm gênero e esses dados têm cor. 35,5 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Talvez se a gente colocar... Talvez não, é certo. Se a gente colocar uma lente ali para olhar só para a classe social, que era um dado do último ano, 85% da classe D e E só acessa por meio de Wi-Fi. Então, o acesso também tem os seus níveis de qualidade, digamos assim. Fechando um pouco o assunto sobre desinformação, que eu sei que vocês vão falar muito, eu vou entrar um pouco nos conceitos que eu queria fazer um link com a questão da desinformação. E aí a minha pergunta para vocês é o que é branquitude. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar desse conceito, e eu trouxe ele aqui para a gente pensar um pouco sobre ele. Branquitude é a identidade racial branca. É um lugar de vantagem que, quando a gente está numa estrutura que é racista, que é uma nossa, que nasce racista já por si só, quando foi invadida mais de 500 anos atrás, isso já coloca as pessoas brancas num lugar de vantagem só pela questão da cor. Isso não é uma escolha das pessoas brancas. As pessoas brancas não escolheram estar num lugar de vantagem, assim como as pessoas negras também não escolheram estar num lugar de desvantagem. E eu gosto de trazer, eu sei que esses conceitos nem sempre são simples, e acho que as pessoas às vezes pegam muito para si, de achar que, ai, meu Deus, então eu sou isso, eu sou aquilo, mas é para pensar um pouco, para além da gente, do indivíduo, o que é essa estrutura que a gente está inserido no Brasil. E aí eu gosto sempre de lembrar isso, que a identidade racial branca, que é a branquitude, ela não é uma coisa, a gente não escolhe isso, as pessoas brancas não escolheram nascerem brancas, como as pessoas negras não escolheram nascerem negras, mas isso já por si só, coloca a gente em lugares de vantagens e desvantagens numa sociedade que nasce como a nossa. Essa frase é da Sueli Carneiro, e eu gosto muito dessa frase, a Sueli Carneiro é uma filósofa paulistana, inclusive negra, com 72 anos, muito importante para o movimento feminista negro no Brasil, e ela fala que todas as pessoas brancas são beneficiárias do racismo, mas nem todas as pessoas brancas são signatárias do racismo, ou seja, nem todas as pessoas brancas assinam embaixo do racismo, elas não são racistas, mas elas sim estão em lugares de vantagens. E aí, poxa, 56% da população do Brasil é negra, esse dado também é um dado que eu acho que choca um pouco assim, porque quando a gente passa a entender um pouco que, dada esse, uma população de mais de 200 milhões de pessoas, 56% dessa população é negra, eu sempre me pergunto onde é que estão essas pessoas em determinados espaços. É aí, para complementar, se for pensar mulheres negras, 28% da população é de mulheres negras, ou seja, mais de 60 milhões de pessoas no Brasil são mulheres negras. Quando eu vejo esse dado de 56% da população ser negra, eu sempre gosto de trazer essas perguntas, porque onde é que essas pessoas estão? Muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira sem encontrar essas pessoas, sem ter sido atendido por um médico negro, sem ter tido um professor negro na escola, sem ter lido algum autor negro, e, ao mesmo tempo, a gente tem lugares também que são muito cristalizados, que a gente sabe onde a gente vai encontrar as pessoas negras. Eu lembro de uma notícia antiga, de muito tempo, acho que era do sul do Brasil, que tinha um rapaz em condição de rua que era louro dos olhos verdes e como aquilo chocava a população brasileira. Por quê? Porque aquele estereótipo de pessoa não é comum estar numa condição dessa. Quando é uma pessoa negra, é mais comum que esse lugar esteja dado. E isso não é uma coisa, digamos, natural. Isso é uma coisa cultural, porque o racismo é cultural também. Então, eu gosto sempre de trazer um pouco essas perguntas para a gente refletir. E aí eu convido vocês também a refletirem em toda a vida acadêmica de vocês. Quantos professores negros vocês tiveram? Enfim, quantos médicos vocês foram que eram negros também? E aí eu vou entrar um pouco mais nesse conceito que é esse link com a desinformação. O que é racismo estrutural? A gente escuta muito falar sobre isso, mas nem sempre todo mundo está na mesma página quando a gente fala sobre racismo estrutural. Esse assunto não é um assunto simples. Eu acho que é uma ferida que é aberta para todos os brasileiros, só que ignorar isso também não é uma solução. Então, eu acho que é muito importante quando a gente olha para essas questões, ainda que com dor, ainda que sangrando, mas entendendo que é importante até para a gente poder avançar. quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está dizendo que o racismo não é uma exceção. O Brasil é uma sociedade que é fundada dentro de dois conceitos principais, que é o racismo e o machismo. Aqui eu estou falando principalmente do racismo, mas pensando que o racismo, quando ele é estrutural, quando isso é estrutural, esse é um dos mecanismos que faz com que a sociedade funcione do jeito que a gente conhece. Então, por isso que é tão natural, entre muitas aspas, a gente se assustar quando a gente vê uma pessoa em condição de rua que é a loura dos olhos verdes, do que quando a gente vê uma pessoa negra em condição de rua. Isso tem a ver com esse funcionamento da sociedade. É normal, isso é normal, é dito como normal, embora não seja. Daí eu gosto muito de explicar o racismo estrutural a partir dessa foto. Essa foto é uma foto antiga, que eu não sei a autoria, eu gosto sempre de trazer as autorias nas fotos, mas eu busquei ela no site do Guelé 10, que é o site do Instituto da Mulher Negra. Essa é uma foto antiga, do carnaval em Salvador. Ela não tem uma nitidez boa também, eu nunca consegui encontrar essa foto bem nítida assim, mas é uma foto que mostra que a lateral dela é muito mais negra e o meio é muito mais claro, muito mais branco. O que é isso? É aquele carnaval dos abadais, o carnaval das cordas em Salvador. Acho que todo brasileiro já deve ter ouvido falar sobre esse carnaval. Inclusive, eu sempre tive vontade de ir, nunca fui, no carnaval de Salvador, embora já tenha ido a Salvador muitas vezes. E essa foto, acho que ela ilustra muito bem o que é o racismo estrutural, que é muito diferente do racismo dos Estados Unidos, por exemplo. porque quando a gente compara e fala, ah, mas nos Estados Unidos uma gota de sangue. Se a gente fosse pensar assim no Brasil, todo mundo tem uma gota de sangue negra aqui. Só que a polícia sabe quem é negro e quem não é, o porteiro também sabe quem é negro e quem não é, e nem sempre, e, aliás, nunca são eles que têm que determinar isso. Eu acho que essa foto é interessante porque, quando a gente olha para ela e quando a gente pensa, aonde que esses... Quem vendeu esses ingressos? Aonde que eles foram vendidos? Aonde que teve a divulgação disso? E eu tenho certeza que não foi dito na venda desses ingressos que negros não poderiam comprar, ou que pessoas negras não poderiam participar do carnaval dentro da corda, comprar seus abadais. Isso nunca foi dito. Mas o racismo estrutural, ele basicamente vai criando várias barreiras na vida das pessoas, e por isso que as pessoas nem... Eu, por exemplo, nunca soube, nunca vi a venda dos ingressos, dos abadais para estar na corda. Tudo bem que acho que agora, Geisa, que é soteropolitana, talvez saiba melhor que eu, isso também foi caindo, tem mudado no Carnaval de Salvador um pouco essa coisa do abadá, da corda, etc. Mas isso daí sempre foi uma realidade brasileira do carnaval. E lá não está dito. Pessoas negras não podem entrar. Mas, assim, quando a gente olha uma foto dessa, a gente tem que se perguntar para quem foi que vendeu esses ingressos, aonde que eles foram divulgados, quem foi que comprou esses ingressos. E isso é fruto de um racismo estrutural, porque não está dizendo ali que não pode, mas também não tem nenhuma intencionalidade sobre isso. Acho que outro exemplo interessante da gente pensar aqui é a vacinação do coronavírus. 75% das pessoas que morrem no Brasil de coronavírus são pessoas negras. E aí a OMS criou uma política que dizia que as pessoas mais velhas deveriam ser vacinadas primeiro. O que a gente fez? A gente pegou essa política lá de fora, a política gringa, e colocou ela aqui dentro do nosso contexto de país que é totalmente desigual por uma questão estrutural. Será que era isso mesmo que a gente devia ter feito? Vacinado só, começado pelas pessoas idosas, e não pelos trabalhadores que nunca tiveram isolamento, por exemplo. E quem são os trabalhadores que nunca tiveram isolamento? Motorista de ônibus, caixa de supermercado. Qual é a cor dessas pessoas, na maioria delas? E esse exemplo, eu gosto de trazer ele para a gente pensar um pouco como que é quando a gente pega políticas lá de fora e traz elas para o nosso país sem considerar o contexto que a gente vive. A gente acaba reproduzindo a desigualdade que é estrutural. Então, talvez a gente pudesse ter feito diferente em relação à questão da vacinação do coronavírus. E isso talvez pudesse ter evitado tantas mortes, e mortes de pessoas negras, principalmente, porque até envelhecer no Brasil, se a gente for olhar a cor de quem mais envelhece no Brasil, a gente sabe que também não são as pessoas negras. A Lia Weiner, que é uma estudiosa sobre branquitude, é uma pessoa que me inspira muito, ela diz uma frase, ela tem essa frase que eu acho que sintetiza um pouco essa discussão sobre racismo estrutural, que é quando a gente não tem ação afirmativa sobre uma coisa, ou se tudo acontecer em sua normalidade, como ela diz, o resultado sempre vai ser racista. Por que o resultado sempre vai ser racista? Porque a gente vai repetir uma estrutura que é racista. Às vezes eu escuto pessoas falarem assim, eu frequento muitos espaços que realmente não são espaços que eu achei que eu fosse frequentar na minha vida. Eu nem falei muito de mim assim, mas eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade. Essa história é especial da Sil? Não. Essa história é especial de muitas pessoas da minha geração que vieram de onde eu vim, que têm a cor parecida com a minha. Isso tem a ver com o quê? Com políticas de cotas, por exemplo. Se as políticas de cotas não existissem, as pessoas negras com certeza não estariam na universidade. Ah, estariam. Uma, duas, três, mas não uma geração de pessoas negras. Hoje meus primos já foram para a universidade. E talvez essa política tenha sido a política que mais garantiu uma mobilidade social para pessoas negras no Brasil. E é por isso que a Lia Weiner diz que se a gente achar que a gente vai abrir um processo seletivo, por exemplo, na empresa que a gente trabalha, e que as pessoas negras vão se candidatar? Acho que não. Talvez elas não se candidatem. A gente precisa ter intencionalidade. E acho que é por isso também que a gente tem visto, desde 2020, muitos processos intencionais. Tipo, vagas que estão olhando principalmente para a contratação de pessoas negras. Acho que o mercado também, muito por conta da pressão dos ESGs da vida, tem olhado um pouco para isso e olhado para os seus quadros e falado que agora percebi que não tem pessoas negras aqui na minha empresa. Eu que trabalho nessa ONG, que tem esse projeto, o Preta Lab, eu recebo toda semana muitos e-mails de pessoas. Sil, eu descobri que não tem programadoras negras, desenvolvedoras negras aqui na minha empresa. E aí a gente até criou uma plataforma para tentar resolver um pouco esse problema, mas isso é outro assunto. Bom, desmembrando um pouco essa ideia do racismo estrutural, eu quis trazer um pouco o que é o racismo institucional, que é outra palavra, outro conceito que a gente ouve muito, mas que tem uma certa diferença. E a diferença é basicamente essa, a incapacidade das instituições de acabarem com o racismo. Que é isso, quando não tem uma ação afirmativa, a gente está repetindo a estrutura. E o racismo institucional é isso, ele repete a estrutura, ele não tem uma intencionalidade. É essa incapacidade de uma instituição de promover a igualdade racial. A estrutura estabelece o racismo institucional. Aqui eu trouxe um exemplo bem rapidinho, não sei como é que está meu tempo, Érica, que é do TJ de São Paulo. O TJ aqui em São Paulo tem 98% de juízes brancos. Eu disse que a população brasileira, não, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, agora eu não me lembro se é o estado ou se é a cidade, tem 40% de população negra. Se o TJ tivesse que refletir a pluralidade da sociedade que ele representa, teria que ter pelo menos 40% de pessoas negras no TJ. E a gente olha, por exemplo, para as cotas das universidades, que foi um dos caminhos que a gente tentou resolver um pouco esse racismo institucional, mas a gente fez isso por uma via só, que é a dos alunos, dos estudantes. Mas a gente não tem ali no meio dos docentes 56% de pessoas negras. E isso também é racismo institucional, porque não é só sobre ter as pessoas ali, mas é sobre considerar as subjetividades delas também, os conteúdos. E a gente vai para a faculdade e olha assim, caramba, mas a gente só estuda a partir de conteúdos eurocêntricos. Cadê as outras... Só existe a Europa? A gente só tem a Europa no mundo como referência de conhecimento? Acho que tem muitos outros lugares que a gente não olha. Eu gosto de trazer esse exemplo do TJ, porque, assim como o TJ, o Senado, a Câmara e várias outras instituições não refletem a pluralidade que o Brasil é. E aí uma pergunta para a gente refletir também. Quantos wikipedistas negros estão nessa sala? E aí, pensando muito assim, não é para bater em ninguém, isso daqui é uma reflexão. Acho que a gente está sempre aprendendo sobre essas questões. Eu sou uma estudiosa, uma especialista nesse assunto de desigualdade racial no Brasil, mas eu também não sei um monte de outras coisas. Quando o assunto é, por exemplo, gênero, outras questões que estão ligadas à diversidade, capacitismo, etarismo, eu também não me considero uma pessoa especialista nesse assunto. Então, eu gosto de trazer um pouco esses questionamentos. Não é para a gente responder, é para a gente pensar. E é para a gente pensar mesmo, refletir. E aí, meus últimos recados aqui, já que está acabando o meu tempo, é dizer que nem todo preconceito estrutura a sociedade. Existem homofobia, gordofobia, existem vários tipos de preconceitos, mas nem todos eles estruturam a sociedade. Mas o racismo estrutura a sociedade. E isso é uma questão importante que existe há mais de 500 anos e que se atualiza o tempo inteiro. E nessas plataformas, na internet, na questão das tecnologias, isso também é atualizado. E aí, como eu disse anteriormente, a questão de ser atualizado digitalmente é a capacidade de escala. Quando eu me interessei por internet, há mais de 10 anos atrás, por tecnologia, eu tinha uma ideia de que a tecnologia, que é a internet, ia ser um lugar livre, onde a gente pudesse, sei lá, criar, muitas vozes pudessem aparecer. E, de fato, a internet é isso também. Muitas vozes emergiram dali. Inclusive, o fato de eu estar aqui acho que tem muito a ver com a internet. mas a gente sabe que a desigualdade não acabou. A desigualdade ainda está aí. E, se a gente dependesse só de tecnologia para a desigualdade acabar, talvez a gente não teria mais nenhuma desigualdade, porque a gente tem muita tecnologia hoje. Mas isso não tem a ver só com as tecnologias. Isso, para mim, tem pelo menos duas camadas. A de quem cria e qual uso que a gente faz dela. E aí, a minha última reflexão agora é realmente a penúltima. A penúltima. É muito importante que a gente considere o contexto. Fazendo ali um link com o que eu falei da vacinação, do coronavírus, por exemplo. A gente portou uma política da OMS, botou aqui sem pensar, sem considerar o contexto. E aí a gente tem aquele tipo de resultado. E aí, a minha última provocação, e realmente é uma provocação agora para vocês, que são wikipedistas, refletirem, é como a gente cria critérios e ações afirmativas para a gente não reproduzir a estrutura. Quando a gente pensa Brasil, quando a gente pensa esse trabalho incrível que vocês têm feito, e que, se a gente for olhar para a questão da memória, a memória negra nesse país é muito mais baseada na oralidade. E eu sei que vocês têm critérios muito bem estabelecidos para cada verbete estar ali, e isso é superimportante. Mas eu acho que a gente precisa também olhar para esses ajustes, porque, senão, muitas histórias vão ficar de fora. Muitos conteúdos vão ficar de fora. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço muito. Esse é o meu contato. Para quem quiser aprofundar, não entendeu muito bem, quiser fazer alguma crítica, podem me escrever. E é isso, gente, uma boa conferência. Obrigada. 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 Tchau, tchau.